Olá meninas! No tutorial dessa semana eu vou ensinar para vocês uma maquiagem com tons de verde, muito rápido e muito fácil. Vocês podem aproveitar para ir para alguma festa, formatura, casamento e até mesmo no Natal. Então acompanhem o vídeo! Eu vou começar passando um lápis para olhos verdes por toda a minha pálpebra móvel, eu vou cobrir toda a minha pálpebra e também vou passar embaixo da minha raiz dos cílios inferiores. Em seguida eu vou espalhar e esfumar esse lápis para que ele fique bem leve, bem suave na minha pálpebra. Esse lápis vai ser só uma base de sombra para o próximo passo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu vou escolher uma sombra verde da minha paleta de 120 cores, é um verde um pouco mais vivo e vou aplicar com um pincel de sombra tradicional, essa sombra verde, por toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou chegar até o côncavo e vou passar também embaixo dos meus cílios inferiores. Como eu vou aplicar essa sombra? Dando leve batidinhas, vou encostando o pincel na minha pálpebra e não vou fazer movimentos de vai e vem, porque se eu espalhar muito essa sombra, eu corro o risco que ela caia e faça aquela bagunça. Então vai depositando a sombra, sem pressa e com calma. E para deixar essa sombra verde mais suave, o contorno e o acabamento, eu vou usar um pincel de esfumar, esse bem fofinho, e vou dar uma leve esfumada por todo o meu côncavo e vou chegar também a esfumar embaixo dos meus cílios inferiores. Ah, esqueci de contar para vocês, esse pincel ele está limpo, é só para esfumar mesmo. E eu já vou iluminar o canto interno, eu vou escolher uma sombra bem clarinha, com fundo dourado, e eu vou usar um pincel bem fofinho e eu vou iluminar o meu canto interno. Eu vou usar uma sombra verde um pouquinho mais escura e eu vou usar também um pincel fofinho para esfumar, para começar a escurecer esse canto externo. Então eu vou marcar o meu côncavo até a metade, eu não vou chegar até o canto interno, e vou fazer meio que um V no canto externo e vou marcar também um pouquinho rente aos meus cílios. E se algo der errado, ou o desenho da sua sombra não ficar do jeito que você quiser, é só pegar um cotonete com um pouquinho de base e ir apagando esse resto de sombra que você não quer que fique. E para dar só uma leve escurecida nesse canto externo, eu vou pegar um pincel de ponta fina para côncavo e uma sombra que não é preta, é um grafite um pouco mais claro, e vou fazer um leve V no meu canto externo. É um V bem suave, não é para ficar muito marcado, e depois eu vou voltar com o meu pincel de esfumar, que ele é bem fofinho, e vou esfumar para que esse V não fique marcado, e para que as cores se misturem também e o resultado fique melhor. Eu vou voltar com aquela sombra iluminadora, e vou iluminar rente a minha sobrancelha, e vou aproveitar para dar uma leve esfumada nesse contorno da sombra verde. O resultado vai ficar mais suave e vai ficar mais bonito. E agora eu vou usar esse lápis retrátil preto, só para dar uma leve marcada, bem rente aos meus cílios superiores. Então você faz aquele traço bem fininho, só para deixar a raiz dos cílios bem marcadinha. Já estamos quase no final, e agora eu vou passar um lápis preto por toda a minha linha d'água. Se você quiser passar um lápis branquinho, ou um lápis mais clarinho, você pode passar também. E depois eu vou pegar o meu Curvex, vou dar uma curvadinha nos meus cílios, para depois aplicar a máscara. Eu escolhi usar duas máscaras, que eu gosto bastante, para deixar meus cílios bem pretinhos, e também bem curvadinhos. Se você for para alguma festa, eu recomendo que você coloque cílios postiços, que eu tenho certeza que o resultado vai ficar bem melhor, e assim, todo mundo vai reparar nos seus olhos, na sua maquiagem. Então cílios postiços para a festa fica bem legal. E essa foi a maquiagem dessa semana, um tutorial com sombra verde, muito fácil para fazer. Eu espero que vocês façam, aproveitem as festas, e aproveitem também para variar o tom da maquiagem. Preto é bom, mas tem outras cores que ficam bem legais também. Então, façam aí, um beijo para vocês, e até o próximo tutorial.